O que é que a NTT tá fazendo com a nossa cidade aí, ó? A NTT aí, ó. A NTT, Rafael Diniz, Quinta Rilha aí, ó. Esse presidente que não vale de nada aí, ó. Vai pegando imposto e condena essa cidade aí. É isso aí, ó. Olha os trabalhadores aí, ó. Passando maior vergonha aí, ó. Olha os trabalhadores passando maior vergonha aí, ó. Aguardo com abuso de polícia aí, ó. Abuso de poder, ó. Aguardo algemando o trabalhador.